Salve, salve galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é Rodrigo, vamos hoje para mais uma gameplay de Rocket Clank Lembrando aí galera de deixar o like aí no canal, se inscrever quem não for inscrito Mandar para todo mundo aí da quebrada, da escola, para as minas, para os manos, eles vão que eles vão Vamos para nossa série aqui de 20 minutinhos Combustor E como pegamos esse combustor Talvez você possa atirar em alguma coisa para abrir a porta Que mira impressionante Que mira impressionante Ah tá Muito bem Muito bem Pelo nosso Prefire aqui ó Meus bancos de dados tem informações que são um risco ao presidente do deck Ele deve ter me seguido até o suplemento para recuperar as informações Vamos ver se está com o preço Vamos tomar uns tiros Ah sim Entendido Ratched Acho que já foram todos Ratched Ratched estava em apuros Ferido, confuso e sozinho Ele percorriu Ele percorria a caixa e o platô buscando sinais de novo tecnologia Do lado É isso aí É um menino de King Correto Modelo X6E para ser preciso Também conhecido como Nave da Morte ótimo L2 mais L E todos os trabalhos que o Drek podia ter nos dado, temos que procurar um defeito Ah, não é doido, temos uma, um pouco calma Ah não, os Largs estão na oficina do Grimm Capitão, você tá bem? Eu tô bem, garoto, mas eu não vou abrir até a poeira baixada Aguenta firme, Grimm, eu cuido disso Chaca a gente, parfa Tô te vendo no vídeo holográfico, tem mais inimigos se aproximando Nave de desembarque detectada Estou aqui no abrigo Roger Esse lugar tá uma bagunça Tem pedaços de armas e motores por tudo Que ótimo Olha aí pessoal que eu mano O que é que é que é que é lá? Aguenta firme, Grimm, eu cuido disso Relaxa moringa aí, Grimm Checa a gente Olha os passarinhos aqui, vai dar conta Tô te vendo no vídeo holográfico, tem mais inimigos se aproximando Nave de desembarque detectada Nave de desembarque detectada Joga em qualquer lugar, tá nos meus favoritos Mas o que é isso? Divirta-se com singularidades e outros eventos cataclísmicos Isso parece ser fracasso Isso parece ser fracasso É sempre bom encontrar um amigo acadêmico Ah, não Os Blacks estão na oficina do Grimm Capitão, você tá bem? Eu tô bem, garoto, mas eu não vou abrir Ainda não É verdade, eu tenho uma granada. Estou aqui no abrigo, Roger, esse lugar está uma bagunça, tem pedaços de armas e motores por tudo, você não falou que ia arrumar tudo isso semana passada? Bem no final, rapaz Guia de motores quânticos para iniciantes Mas o que é isso? Divirta-se com singularidades e outros eventos cataclísmicos Isso parece ser tratado de educação É, sempre vou encontrar um amigo acadêmico E aí, sei lá Que lá, papilhão Aonde? Visite o museu de coleções de cartas para ver as novas cartas adquiridas É, está danificada, mas já arrumei coisa pior Vamos lá, talvez alguém na cidade possa nos ajudar Espera aí, isso é raritânio? Temos que atualizar nossas armas primeiro Aqui é onde você escolhe sua arma Vai precisar de raritânio para essa coisa Use tudo o que precisa fazer é pegar uma das células Essas coisas estão ligadas em cadeia Pode preencher a cadeia Tá bem, agora confirme a transação e o negócio está fechado Ei, percebi que você pegou um conjunto secreto Isso vai dar a você um grande impulso É só isso que precisa Hum . . . Eu vou lançar chamas rapaziada Vamos lá pessoal Vamos salvar aí a galera Vamos lá 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 Duvido que seja o último deles Vamos lá Vamos salvar o prefeito Beleza Vamos lá Vamos lá Essa é a nossa equipe de avanço. Muito bem, equipe. Avançar e executar. Eles são um sobre-ataque. Por favor, ponte a ajuda. Cuidado, o quê? Continuando, top. Tem seguro aí fora? Obrigado, obrigado. Eu achei que queria o nosso fim. Estamos felizes em ajudar. Por que o Drek quer matar você? É o meu sublinho, Skid McMarx. Skid McMarx, um surfista flutuador profissional? Ele me mandou esse infobot de Arídia e os Clarks estão atrás de mim desde então. Aqui, dá uma olhada. E aí, Tio Bankwatch? Skid McMarx aqui? Você sabe, seu sobrinho. O meu agente e eu estamos no incrível evento do barraco de esportes do McMarx em Arídia. E isso está uma loucura. Eu conheci todo tipo de gente. Fãs, celebridades, meus patrocinadores da Gadietron. Eu tive até que dar autógrafos para essas criaturas estranhas chamadas Vagx. Acho que estão fazendo alguma coisa aqui em Arídia. Espera, espera um momento. Hidrocoletora, aparato de deslocamento de água super ilegal. Ah, eu não acho que eu deveria ter isso. Detenham ele. Ele está com o projeto. Socorro! Alguém chama meu agente. Chame o meu assessor. Não, não chame nenhum dos dois. Chame alguém que não ocupe comigo. Parece que Skid McMarx está em perigo. Temos que ir para Arídia. Acho que é Arídia. Ok, mas primeiro precisamos consertar a nossa nave. Tá, beleza. Vamos ver se a gente consegue ajuda. Atenção, cidadãos. Seu prefeito tira ação e salvo. Fui resgatado por um ano. Ele já fez o ato com o robô. Agora vou retomar o trabalho normal. Toda terceira e fechadeira do mês, de 10 às 10 de tempo. O toque estava fechado antes, hein? Cuidado! Uou! Toma aí, seu bate lá, oh! Ele tá revidando! Ele tá revidando! Relaxei! Olha só! Aumento de nível... Combustível nível 2. A CIDADE NO BRASIL Mas que droga! Esses malditos bugs interromperam a transmissão! Quem vai nos salvar agora? Olá! Que bom que está aqui, eu... Ei, nós já nos conhecemos? Acho que estou tendo um déjà vu. Eu acho que não. Acho que o encanamento da caixa de pesado precisa de uma geral. Enfim, estou tentando enviar um pedido de socorro aos patrulheiros galácticos desde que as forças de Drake apareceram. Toda essa região está infestada de naves plarkianas. Bora dar o fora daquele. Não vou a lugar algum até entregar esse infobot nas mãos do Capitão Quark. Estávamos indo falar com ele quando a nossa nave foi atacada. Talvez possamos dar uma olhada. Com certeza. Eu peguei de um daqueles soldados plark. Aqui está. Eu sou o Alonso Dreck, presidente das indústrias Dreck. Muitos devem se perguntar, por que 300 robôs de guerra fortemente armados marcham em direção a uma nave classe G? A resposta é simples, amigos. Progresso. Há anos fomos levados ao subterrâneo pela poluição que pode ou não ter sido. Provavelmente foi causada pela empresa do meu pai. Desde então, nosso foco mudou de robótica para construção de planetas. Agora que nosso projeto está quase concluído, precisamos fazer o possível para manter o cronograma. Sendo assim, nosso amigável exército de robôs de guerra deve exterminar quem quiser nos impedir. A boa notícia? Não sabem que estamos chegando. Então, acomode-se, relaxe e saiba que as indústrias Dreck estão trabalhando por você. As indústrias Dreck não trabalham para você. Eu vi que você teve um probleminha de transporte. Por que não vai para a sua nave? Vamos deixar você em ordem e pronto para voar. Geronimo! Bora, pô, água. Aqui o cara de gelizou no cano de esgoto. Ah. Parece que esse é o caminho mais rápido para descer. Vamos experimentar. Na hora, gente. Isso foi incrível. Que tal mais uma vez? Certo, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, Dreck e Dreck partiram para consertar a nave com a ajuda do encanador. Mal sabiam eles que chegariam em breve tão perto da grandiosidade. Conseguiriam ouvir seus poderosos píceps. Mas primeiro, precisam enfrentar um... Tiranossauro zumbi que come cérebros. Tudo bem, tudo bem. Estraga prazeres. Parece que está tudo em ordem aqui. Prometo que você levará aquele infobonto para o Capitão Quark. Eu prometo. Valeu pela ajuda. Sem problemas. Vejo você no próximo jogo. É isso aí, pessoal. Nave arrumada. Já deu aqui nossos 20 minutinhos. Muito obrigado a todo mundo que curtiu, compartilhou, deixou um like. Muito obrigado, passarinho que não para de cantar. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo. E ajuda a gente a chegar nesses vídeos aí no canal TeamZug. Valeu, falou e fui. E eu sou o Rodrigo.